Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux Dessa vez é um vídeo diferente porque é a primeira vez que eu vou fazer um unboxing aqui no canal E a coisa que eu vou fazer um unboxing é nada mais, nada menos do que o Moto X Play Sim, ele acabou de chegar aqui em casa Então eu vou mostrar pra vocês, a caixa ainda tá fechada, eu não abri ele Nós vamos abrir junto pra ver o que tem dentro dessa caixinha Bom pessoal, antes de eu mostrar o que tem no interior da caixa, a gente vai dar uma olhada na caixa em si Eu virei um fã da Motorola com o Moto G que vocês podem ver aqui Ele já participou até de alguns vídeos do canal, inclusive Então esse aqui é o Moto G da primeira geração Eu decidi trocar ele por bem, ele já tá ficando um pouco velhinho E as configurações desse aparelho aqui, desse Moto X Play Elas são excelentes se comparadas ao Moto G Mas eu não vou falar sobre o desempenho do aparelho ainda Não vou falar sobre, enfim, a versão do Android As configurações que vem com ele, aplicativos ou coisas assim Porque antes eu pretendo fazer o uso dele por pelo menos uma semana E depois eu faço uma resenha sobre o que eu achei do aparelho Hoje nós vamos conhecer então o que vem dentro da caixinha do Moto X Play Essa aqui é a parte traseira A gente consegue ver algumas informações aqui na parte inferior Tudo bastante clean, bastante diferente da caixinha do Moto G Na época que eu comprei A parte da frente aqui tem uma arte mostrando a aparência do smartphone Essa caixinha aqui ela é deslizável É bem bonita, achei bem bonita essa caixinha E aqui nós temos então o conjunto principal Que é o box onde se encontra o Moto X Play Você ainda pode ver que tá com o lacrezinho aqui da Motorola A parte de trás aqui é uma réplica do que a gente viu Na parte de trás da saliência que foi retirada E a parte da frente também bem clean Completando o design com esse verde aqui Que parece aqueles destacatexto Eu vou romper o lacre aqui Pronto, tá rompido o lacre aí Eu fechei a janela agora Eu espero que o barulho não atrapalhe o nosso vídeo E agora vamos ver o que tem dentro aqui Ela abre de maneira lateral E a primeira coisa que a gente vê já é o Moto X Play aqui De costas Depois eu mostro ele aqui também Vamos tirar aqui o Moto X Play Tá aqui ele, olha só A gente pode... Na parte de trás ele tem uma certa saliência aqui Mas eu vou falar mais sobre o aparelho em si Na resenha que eu vou fazer sobre ele Vocês podem esperar em breve aí Vai aparecer no canal Então a gente tem a possibilidade até De comparar ele com o Moto G da primeira geração Ele tem uma tela consideravelmente maior Ele também tem um design melhor Nos alto-falantes E ele também é mais leve Apesar do tamanho Na parte superior da caixinha A gente não tem mais muita coisa Tem um ganchinho aqui Pra você engaixar o dedo E abrir a parte de baixo Aqui nós temos Um cabo de dados USB Nós temos também Carregador Esse aqui ele tem um tamanho um pouco maior Do que a versão que vem com o Moto G Eu sempre faço essa comparação Porque eu venho usando o Moto G há um bom tempo já E ele também tem um fone de ouvido Que é bastante diferente Eu até vou abrir pra mostrar pra vocês aqui Eu não sei Eu nunca tinha usado um fone de ouvido com esse formato Ele me parece ser bem resistente O fio é relativamente grosso E o maior diferencial é isso aqui Espero que a câmera esteja captando bem O formato do fone é bastante diferente Eu não sei se faz alguma diferença no som Vou testar e depois eu conto pra vocês Na resenha Essa versão que eu peguei Ela vem também com Uma capinha adicional Da mesma cor Deixa eu ver se é a mesma cor mesmo Não, ela é um pouco mais clara É um cinza Um pouco mais claro Como vocês podem ver aqui Vai de gosto Acho que eu prefiro o preto mesmo Mais bacana E mais coisas que vem aqui Tem... O que é isso aqui? Vamos ver Olha só É uma espécie de chave Pra você tirar o cartão SD Parece uma chavezinha mesmo Tem uma instrução de leve aqui Pra você tirar o cartão SD E o SIM Vamos ver como é que isso aqui funciona Depois Os manuais Dois aqui Moto X Play Play-A-M E é isso aí galera De antemão eu posso dizer Que esse upgrade De Moto G Pra Moto X Ele vale a pena Nesse caso Específico aqui Porque o Moto X Play Ele é muito parecido Com o Moto X Da geração passada O sucessor Sucessor mesmo Do Moto X Da geração passada Seria o Moto X Styles E ele é bem mais caro também O Motorola não conseguiu Segurar o preço Do Moto X Style Mas o Moto X Play Até que tá Dentro do orçamento Pro que se espera Com um smartphone Que tem aqui Como vocês podem ver Uma tela de 5.5 polegadas Full HD Câmera traseira De 21 megapixels E 5 megapixels frontais Apesar de que megapixel Por megapixel Não quer dizer lá tanta coisa né A gente tem uma bateria aqui De 3630 mAh 32 GB de armazenamento interno Suporte pra 2 micro SDs E micro SIM aliás No micro SDs E um processador octa-core Que eu espero sinceramente Que faça bastante diferença Essa aqui é uma peliculazinha né Que eu posso tirar Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Em breve vocês verão o review Desse aparelho aqui Bom pessoal Muito obrigado Pra quem assistiu O vídeo vai ficando por aqui É o meu primeiro unboxing Eu acho que eu não tenho Ainda manha De fazer um unboxing Mas de qualquer forma Deixa seu like aí Diz aí a sua opinião Sobre esse smartphone E em breve Você vai conhecer a minha Também aqui no canal Se é a primeira vez por aqui Dê uma olhada Nos outros vídeos Que a gente tem por aí Se você curtiu o material Se inscreve aí Pra não perder os próximos Beleza? Até o próximo vídeo Valeu!